Deus nunca entrava em um lugar sem propósito. Deus nunca entra em um lugar sem propósito. Todo lugar que Jesus passa, Ele passa com propósito. Ele não decidiu entrar na sua vida por acaso. Ele não te trouxe aqui por acaso. Você não está em pé por acaso. Você está porque Deus tem um propósito. Porque muitas coisas poderiam acontecer para que você não estivesse aqui. Mas quando Jesus decide fazer, Ele se manifesta por causa do propósito. Ele não passa em Jericó por causa de um acaso. Ele não passa em Jericó porque é uma circunstância. Ele passa porque tem propósito. E saindo Ele de Jericó, você vai perceber que o ambiente, algumas pessoas que foram ao encontro dEle, foram totalmente transformadas. Jesus sempre deixava o lugar melhor do que a forma que encontrava. Jesus nunca entra na vida de alguém para ficar pior. Jesus sempre entra para melhorar. Se você recebeu Cristo na sua vida e não melhorou, é sinal que você está preso em uma religião e não em Cristo. João Piper tem uma frase que diz que se a mensagem que você ouve é de Jesus e ela não está mudando a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus te transforma. Jesus não deixa nenhum ambiente pior. Jesus não deixa nenhum lugar pior. Se Ele entrar na sua vida, pode ter certeza que ela vai melhorar. uma imagem maior do que a missagem de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.